Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem, hoje eu decidi gravar de um modo diferente. São mais sete e meia da manhã de um sábado. Acabei de acordar com o rosto um pouco inchadinho, não reparem. Bem assim, eu decidi gravar a partir daqui porque daqui a pouquinho vai acontecer a primeira corrida da Vitória. Se vocês estão assistindo agora é porque já aconteceu. Então, para mim ainda vai acontecer e vocês vão me acompanhar nessa manhã diferente. Espero que vocês gostem dessa minha manhã, desse vlog. É isso aí, eu vou tentar gravar tudinho lá, tá? E vambora, vamos lá começar essa manhã. Me acompanhe, fique aí até o final. Nossa, o dia tá perfeito! Papai do Céu nos presenteou com esse dia. Agora para o meu café da manhã, um dos itens, essa vitamina aqui, né? Vou preparar já. E é lei de banana e aveia, para ficar bem fortinha. Vamos lá! Bem, já estou arrumada. Quero apresentar aqui a blusa para vocês, como é que é. Corrida da Vitória e também caminhada. Onde eu vou participar dessa caminhada. Eu não me preparei muito para essa corrida, que é de seis quilômetros. Então, a caminhada que é de três quilômetros dá. Bem, eu fiz aqui o rabo de cavalo. E agora, antes de sair, eu vou fazer um alongamento e um aquecimento. Vambora! Partiu! Caminhada e corrida da Vitória! Uhul! Vambora! Vambora! Não sei se vai ser fácil vocês me ouvirem, mas estou aqui na caminhada, o pessoal está ali na frente Ai meu Deus Cheguei! Foi muito bom galera, até o próximo vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like e tchau!